Ah, 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 demorou, fogo não é boba, mané Eu não sei viver, deixa eu falar pra você Sem cigarro de malê Eu não sei viver, deixa eu falar pra você Sem cigarro de malê Sem igreja eu vou dizer pra todos os irmãos Quem alivia minha mente da inspiração É só com beijo na mão que eu vou versando, rimando Sei que é proibida, mas ela me satisfaz E dessa vida, amigo, eu não lago mais Porque lá na quebrada é só do natural, é só do verde natural Eu não sei viver, deixa eu falar pra você Sem cigarro de malê Sem cigarro de malê Eu não sei viver, deixa eu falar pra você Sem cigarro de malê Tem muitos malucos que curtiram tua parada Eu te convido pra pular aqui na quebrada Não adianta querer discriminar, não vai adiantar Hoje, fumar no marco é muito mais do que normal O governo vê se não me leva mal Eu fumo mesmo e já disse pra você Deixa os malos entender Eu não sei viver, deixa eu falar pra você Sem cigarro de malê Sem cigarro de malê Eu não vivo Eu não sei viver, deixa eu falar pra você Sem cigarro de malê Ela abri vários nomes, Mike Tyson e Marijuana Mas vou dizer pra você Se for do bom, ninguém reclama Vamos se achar, mar ou lado encontrar com o Marley Fazer o corpo flutuar Só ela me deixa a vontade Vamos se achar, mar ou lado encontrar com o Marley Fazer o corpo flutuar Só ela me deixa a vontade Eu não sei viver, deixa eu falar pra você Sem cigarro de malê Sem cigarro de malê eu não vivo Eu não sei viver, deixa eu falar pra você Sem cigarro de malê Deixa eu falar pra você Um, 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 um A CIDADE NO BRASIL